Hey yo, iPhone chá What it really means to live like a phone Hey, DJ Howl Oh, 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 oh Yeah, Mandela Oh, 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 oh Pedi o iPhone emprestado, tirou foto, tá ousando Já me deixo nudes, aí de fim de ano Já deixo nudes pra mim, aí de fim de ano Já me deixo nudes, aí de fim de ano Já deixo nudes pra mim, aí de fim de ano As mina de hoje em dia, tá tipo panetone De ano em ano, nós come e depois some De ano em ano, nós come e depois some E no show da virada, cê vai virar os olhos Tipo panetone, nós te come e some Tipo panetone, nós te come e some Tipo panetone, panetone, panetone Hey yo, iPhone chá What it really means to live like a phone Hey, DJ Howl Oh, 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 oh É Mandela Pediu iPhone emprestado, tirou foto, tá usando Já me deixo nudes aí de fim de ano Já me deixo nudes pra mim aí de fim de ano Já me deixo nudes aí de fim de ano Já me deixo nudes pra mim aí de fim de ano As minas de hoje em dia, tá tipo panetone De ano em ano, nós come depois sono De ano em ano, nós come depois sono E no show da virada, cê vai virar os olhos Tipo panetone, nós te come e some Tipo panetone, nós te come e some Tipo panetone, panetone, panetone Tipo panetone, panetone, panetone Tipo panetone, panetone, panetone Tipo panetone, panetone, panetone